Fala aí meus amigos investidores de Polygon Matic, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quarta-feira? Polygon Matic aí chegando a casa dos 60 centavos, agora tá 58,80. Interessantíssima essa alta da Polygon Matic, será que é o start da mega recuperação que ela tá prometendo? Será que agora ela vai pulsar e bater um dólar? A gente vai falar sobre tudo isso aqui em meia alta da XRP também, XLM subindo, tem uma galera aí subindo das mais antigas e mais fortes. Ela que para o seu topo histórico aí são 396%, caiu 79% do seu topo histórico, a gente tem aí 3,69 de alta nas últimas 24 horas, 15% de alta nos últimos dias. A Polygon teve aí, vai ter atualizações, muita coisa acontecendo no projeto, se não fosse a SEC a Polygon tava mais de um dólar, tá? Então fica ligado que a Polygon é um desses projetos que podem explodir na alta. Para mim é a melhor criptomoedas relacionadas a contratos inteligentes e alta escalabilidade, então fica de olho na Polygon pessoal, que ela pode deixar todo mundo para trás. Eu sou o Romaro Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, chega espancando nesse like, tornando-se inscrito aqui do meu canal, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. A Polygon tem espaço para subir até os 64 centavos, onde tá a média móvel de 200, tá? Ela tinha um pivô de baixo, não estartou, deixou um fundo duplo e agora ela pode subir se brincar até os 87 centavos antes de um pullback. No semanal. Então vamos ficar de olho, porque se isso realmente se concretizar, vem forte e alta por aí para a Polygon Matic. A gente tem o estocástico, o RSI, o Vortex e o MACD, todo mundo virando para alta no semanal, tá? A gente já tem os indicadores que podem puxar uma alta mais forte na Polygon Matic para os próximos dias. Ao meu ver, ela vinha para tocar aqui esses 33 centavos, acabou parando nos 49 centavos, o que é muito interessante para os investidores de curto e médio prazo, tá? Então a gente tem aqui o que? Um possível toque na média de 20, outro possível toque na média de 50. A tendência ainda, pessoal, majoritária é de baixa, mas pode abrir espaço para uma reversão total de alta. Então a gente tem que ficar de olho aí nesse semanal que tá muito interessante. Quando você olha para o gráfico, a nuvem de Shimoku tá positiva, porém o preço trabalhando abaixo dela não é muito lá essas coisas, porque o preço acima dela indica a tendência de alta, mas o preço abaixo dela aí é só um pullback, tá? Então pullback aqui, ó, se subir até os 87, tá lindo o teste da banda de Bollinger. Quem fizer pullback no 65 e vier para romper topo, meus amigos, ela vai para mais de um dólar aí fica lindo. Para quem tá comprando aqui nessa região, tá sorrindo à toa, tá? Tá feliz da vida aí quem pegou a 50 centavos, então 49 centavos, tá feliz da vida. No gráfico diário, a gente tem a Polygon Q fazendo um inside bar, rompimento desse inside bar, joga o preço lá para os 62 centavos. Vamos ver se para os próximos dias ela vai bater esses 62 centavos, tá? Meu alvo é aqui, média móvel de 100 períodos, já rompendo o inside bar, rompeu ontem, hoje já rompeu o topinho anterior. Vamos ver se a gente bate aqui pelo menos esses 62 centavos a curto prazo antes de um pullback. Então continua ainda, mesmo no diário, com espaço para subir. Se rompermos a média móvel de 100 períodos e trabalharmos acima dos 67 centavos, a gente rompe a nuvem de shimoku no diário, tá? E aí começa uma possível reversão de alta. Se a gente vier nos 80, 78 centavos pullback e ficar acima dos 65 centavos, a gente vai começar a reverter do diário para o semanal, do semanal para o mensal e assim a alta infinita, tá, pessoal? Será que a Polygon já está marcando aí sua sequência de alta para o final do ano e para início do ano que vem a gente tem um novo rally das criptomoedas? Será que é isso que a gente está marcando agora nesse momento? Vamos ver aí, chega de queda, né? Está na hora das criptomoedas subirem mais. Então, Polygon Matic pode entrar no modo alta. Indicadores do diário aí, Stochastic, RSI, MACD, Vortex subindo no diário. Média móvel de 8, cruzando a 50 com a 20. Vamos em busca aí da alta mais forte. Rompemos a linha de tendência de baixa também que vem lá desde o topo, tá? De olho na Polygon Matic, será que vai entrar em forte e alta ou isso aí é uma armadilha? Eu sou Romário Criptomoedas. Se você gostou do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês e até a próxima e foi.